E aí meu povo, beleza? Estou aqui em mais um vídeo e dessa vez eu tô na tela inicial do jogo porque eu tenho que mostrar que eu finalmente peguei épico. Eu já jogo esse jogo faz tempo e eu fui pegar agora, né, porque eu não costumo jogar ranqueada. E agora eu foquei e agora eu tô rumo a mítico. Já perdi uma estrela porque eu fui uma partidinha aqui que o time foi meio troll. Aqui essa partida de show. Mas o resto aqui só foi vitória de Lunox, né, e agora não vai dar mais pra poder jogar de Lunox. E agora no épico tem o sistema de banir e vão banir agora sempre Léomord e a Lunox. Então a gente tem que buscar aqui um campeão pra carregar. Eu vou já treinar aqui no clássico e tem que achar aquele campeão que não seja tão banido, mas só que seja forte pra poder ajudar o time. E como provavelmente vai sobrar um Alhadi no outro time, eu vou pegar um campeão que countere ele, né. E um campeão que eu acho bom pra counterar é a Angela. Vai ser um pouco complicado de pegar ela porque também tem outras pessoas que estão gostando de jogar com ela. E se eu não for o first pick e tiver ela em cima, provavelmente alguém do time inimigo vai pegar. A não ser que a Lunox esteja open, né. Se tiver, aí eu pego e já consigo dar uma ajuda pro meu time. Mas é que a nossa composição tá boa, né. Eu vou poder tá lutando o Léomord. Bom, o outro time tem uma composição meio complicada. Eu vou ver se eu faço logo de início, assim, um item de resistência mágica por causa dessa Karina que vai dar roaming e Algonox. Mas, assim, acho que não vai ser tanto problema não, porque a Eudora até que é um pouco bom contra a Lunox, né. Se ela souber jogar, porque ela vai ter o stun e se ela já usar o stun junto com o ultimate, já consegue explodir ela. Mas, ó, já é bom upar a primeira habilidade logo aqui na base porque já vai estacando até pegar os 5 níveis. Mas, assim, nesse time aqui eu... Nesse time é só eu ficar de olho no mapa quando a Lunox descer, porque aí eu posso lutar na botlane e eles podem avançar. Eu vou fazer a bota de regeneração de mana e o tempo corrido, porque é dois itens muito bons pra Angela. A bota porque não vai me faltar mana e depois eu vindo. E o tempo corrido, porque quando eu pegar assistência ou pegar aqui ou mesmo, já reseta um pouco o cooldown da minha ult. Vou atacar um pouco aqui o Moskou, porque ele tá muito ousado, né, vindo aqui pra frente. Aí, o resto dos itens eu vou tentar fazer uma build mais defensiva. Já vou fazer uma resistência mágica e depois eu vou começar pela resistência mágica e depois eu faço armadura. Tomar cuidado aqui pra não pegar o buff. Deixa eu ver como é que tá a lane ali. É, parece que a Lunox não tá sabendo jogar bem não, hein. Porque pra jogar de Lunox tem que fazer um pouco de pressão. Deixar o cara na torre. Opa, tem um cara aqui, ó. O Leon Mord não viu. Dá pra matar. Peguei a kill porque eu não quero que o cara use o dash e depois teleporte. Mas só que se tivesse numa situação onde eu teria certeza que ia matar, eu deixava a kill. Deixa eu ver se dá pra gankar ali a Lunox. A Eldora, na verdade, né. Tá, pegou aí. Próximo item que eu vou fazer é aquele. Deixa eu ver. Tá. O Lunox usou o teleporte, então eu não vou descer lá mais não. Será que vai fazer a tartaruga? Vai. Só que ainda não tem o nível 4, né. Tá, vou segurar aqui o... O cara. Dá pra voltar aí e fazer a tartaruga. Opa. Hum, outro pegou, hein. Tá, conseguiu matar. Pelo menos a Lunox não fica forte no time deles. E a gente volta lá pra além, né. Não sei, né, se é bom ajudar a Karina. É, não era pra ter usado a ultimate não, hein. É, eu podia tankar um pouquinho. Não foi uma boa usar ultimate mesmo, não. Porque o... O Moscou tem... Tá, deu pra matar. Pronto. É, deu bom aqui. Então, foi uma boa ideia usar ultimate porque o Moscou tem aquele dash dele que torna ele um campeão bem safe. Mas aqui deu bom. É, a Lunox meou. Então, é bom eu recuar logo daqui porque é capaz dela vir aqui me matar. Já vou ter ultimate, então vou avisar aqui pro meu time. E... Ajudar aquele Clint, né. Ataca, cara, pelo amor de Deus. Não, agora recua. Era pra eu ter usado... Sair do corpo dele antes. Tá, recuo agora, né, que eu vou subir. Já te salvei, tá de bom tamanho. Então, isso que é importante na Angela pro time porque... Ela é um campeão que salva muito. Tipo, o cara pensa que vai matar e você aparece e faz o cara do outro time gastar o teleporte. Uma ultimate pra sair. Então, é um campeão que ajuda bastante. Tipo, ela que era banida antes, mas só que... Como tem a Lunox e... Leomord aí até... Que eu tiraram foco, assim, dela. Eu não vou ficar tanto agora no top porque... Já levou a torre. A primeira torre. Então, eu vou tentar ajudar mais o time. Só que eu vou subir um pouco porque é um Leomord. Então, eu posso ajudar ele porque vai ser bem difícil pra matar... A gente, né. Como... É uma Angela com Leomord. Mas só que quando eu tiver ultimate assim, eu já posso ultar em outra pessoa do ultimate. Opa. Eu usei o teleporte aqui porque eu não queria ser stunado na parede. Se eu fosse, eu ia morrer. Tá. Consegui ultar ele aqui, mas só que acho que dava pra matar, hein. Não. Melhor recuar. Aí ele recuperou a vida. Acho que no caso dele é melhor só recuar mesmo. Já tá 6x3. O nosso time tá jogando bem. Vou fingir aqui que fui base e vou ficar um pouco aqui no mato. Tá. Vou fazer a resistência mágica. Pesa da Lunokin não tá tão forte assim. Porque... Ela é um campeão que vai acabar dando muito dano. Então... É bom já... Prevenir aqui. Tá. Não sei o que esse Akai tentou fazer. Mas ele pelo menos tem reviver. Tá. Consegui matar o... Hum... Sem ult voltar na hora eu salvo, hein. Não, nem precisou. Tá, o Clint. Cadê o Clint? Deixa eu cancelar o ult. E voltar à base. Ainda bem que a Eudora conseguiu sair viva porque... Minha ult tava em cooldown. É um... Rapaz, é problema, viu. Esse... Essa ult da Angela. Porque eu levo pra cancelar até o dedo lá em cima. Só que não cancela. Vai mesmo assim. Aí, ó. Acabou que... A culpa foi minha, né. Porque... É... Não era pra ter ido pra cima. Eu deixei a ult porque eu já tinha usado mesmo. Aí ela pensou que... Dava pra gente matar. Mas só que... O problema é que eu aperto pra... Cancelar, né. Jogo o dedo lá em cima e a ult vai mesmo assim. Caliza. O Tei sem querer. Mas não tem problema, não. E... Barulho de cachorro no fundo, hein. Pelo menos eu tô colocando música agora nos... Nos vídeos, então não tá aparecendo tanto. E eu também não costumo perceber não, hein. É porque eu tô com o fone, só que... Só percebi agora mesmo. Cadê se show? A Karina lindo. O... 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 O Lancelotti usou a ultimate automática, né. Tá, o Leon Mordi tá bem forte. Só que não é bom ele dar dive, não, hein. Vou segurar um pouquinho aqui porque eu acho que eu vou lutar o... Não é bom fazer isso, não. Sai daí, rapaz. Tá, ainda bem que eu consegui cancelar, né. Eu tô guardando pra poder usar no... No Leon Mordi. Porque ele vai ficar bem tanque e ainda vai dar muito dano. Essa luta aqui não deu bom, não. Eu já tinha visto que o Leon Mordi tinha subido. O cara ainda tem ult. É... Complicado. Aí ele não vai conseguir levar a torre. É... Deu bem ruim aqui, hein. Acho que ele consegue matar ali, hein. Dá pra matar o show ainda. É só não segurar 10 segundos que eu volto, hein. Tá, consegui ultar ele. É... Deu bom. A gente conseguiu... Virar depois daquela merda que a gente fez, né. Conseguiu compensar... Aquela jogada ruim. Faz logo, cara. Ai, meu Deus. Não era pra... Pro buff ficar pra mim, não. Eu só peguei porque... Teve uma vez que eu fiquei deixando aí pro cara. E acabou que... Chegou só o outro cara do time inimigo e... Acabou pegando. Tá, dá pra levar a torre aqui. Se eu fosse ele, eu focava a torre, hein. Tô sem ultimate. Vou até avisar aqui pra ele que a ult não estava pronta. Era pra ele ter... Pelo menos usado a ult pra poder... É... Dá pra salvar. Era pra eu ter usado no Akai mesmo. Tá, eu tenho teleporte, então qualquer coisa eu saio do corpo dele e... Me manda. Pronto. Salvo o gordo. Tá, pegou aqui o... Eu ia usar no Clint, né. Porque ele chegou ali por trás. Mas só que não deu tempo. Eu fiquei... Alterando... Eu fiquei alterando entre... O Akai... E o Clint. Acabou que na hora que eu ia salvar o Clint não deu tempo. Então eu vou fazer agora um pouco de... Armadura pra poder aguentar um pouco o dano... Do Lancelot e do... Opa, o que que eu tô fazendo aqui sozinho, gente? Aguentar o dano do Lancelot e do Show, que tá bem forte. Ó, eu vou andar com... Com o pessoal aqui no bot. Aí eu guardo já a ult pra poder... Usar no... Leo Mord. Que aí não vai vir todo mundo aqui no bot. Porque... O cara vai tá lá expletando. Vou avisar lá pra ele que... Minha ult tá pronta. Tá, deu pra matar aqui. Eu acho que o Leo Mord lá não vai morrer não, né? Tá, consegui salvar. Deixa eu usar um pouquinho aqui o... A habilidade de um pra poder curar ele. Bom, essa partida aqui, a gente jogou bem. Então a gente vai ganhar. Tá, é só usar o ultimate pra focar... O cara tinha que focar o Nexus, né? O cara tá querendo pegar aqui... Assim, matou, mas só que o certo é focar o Nexus. Tá, ganhamos. Joguei muito bem, meu time também. Parece que virou até um logo, né? Mas só que... Logo não. Não sei, parece que... Uma finalização de vídeo, né? Mas só que não é de propósito não, eu juro. Tá, deixa eu honrar aqui. Um Raul Gordo também. Pegou bronze, mas só que jogou bem. É... Cadê... Onde é que é o negócio? Ah, tá. Eu vou começar a mostrar agora... Esses dados aqui do dano que meu time deu. O tanto que tankou e... Essa barra azul que é o... Não. Amarela é construção e azul é o tanto que tankou. Nossa, eles não deram dano na construção nenhuma. Ali no lado deles. Então... Eu acho que... Não... Bateram na torre. Então... Eu vou mostrar esses gráficos porque... É bom pra vocês olharem como se saiu o time, como ficou o gráfico. Angela é um campeão que eu recomendo pegar em ranqueada se você tiver visão de jogo. Porque se não tiver, você ficar lá quase sem usar ultimate não vai valer a pena. É bom sempre, tipo... Você sempre ficar focando na hora que tiver numa teamfighting em quem precisar lutar. Pra você recuar e usar ultimate. Mas... É só treinar um pouco com ela. Eu vou dar uma treinada com ela e com show. Vou ver se eu gravo até uma partida de show. Porque esses dois aí estão bem fortes pra... Ir em ranqueada. E também eu tô pensando em gravar outra partida de Hanzo porque... Eu não gostei de como ficou aquela minha, né? A primeira. Ficou um vídeo que eu não gostei tanto. Então eu vou ver se eu faço outra. Uma melhorzinha. E é isso. Espero que tenham gostado e... Falou!